A CIDADE NO BRASIL 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 Da onde eles vão aceitar essa encarnação e não vai precisar de deslocar a casa pra andar 100, 200 ou 300 metros. Inclusive minha sogra que andava aqui 500 metros pra pegar um balde de 18 litros de água, hoje em dia ela pega água dentro de casa aqui a gente bota lá pra minha casa no momento que a bomba está instalada aqui ela pega em casa, mas daqui a um mês a um mês e dez dias ela está pegando dentro de casa nas torneiras próprias dela ela, meu cunhado, minha cunhada e daqui vai descer lá pro recanto onde chama o recanto de Daniel e o velho Dino vai ser uma população de 20 a 30 pessoas que vai se beneficiar com essa água por lá a água vai fornecer aqui vai beneficiar a gente na molhação de planta cuidar das árvores com mais facilidade e a horta vai beneficiar a horta que a gente tem facilidade de plantar e colher e comercializar fora e aqui a gente plantava só pro uso porque o problema era a água mas com o desenvolvimento dessa água vai facilitar pra gente só a gente próximo não, quem chegar tiver interesse de ampliar um plantio aqui a doar um pedaço de terra eles vão sentir o prazer de ter a água necessária que eles precisam a cesta básica tá sendo suficiente pra pra dar pra alimentar né tem umas pontinhas aqui né as galinhas agora dona Tavina a chuva piorou mais não foi? derrubou mais derrubou a cozinha tá toda carimada cozinha a maçacada já tá impossibilitada de de ficar dentro né próxima chuva aí capaz de cair a gente vai desfazer ela toda em máximo 15, 20 dias e construir outra fazer um projeto pequeno de quarto sala, cozinha porque ela mora sozinha e dá uma moradia com dignidade pra ela porque aqui se você observar tá cheio de buracos já nas paredes já entra já animal, cobra, aranha é nos telhados tem ninho de cobra e ela pode ser picada a qualquer momento e ela vai pra sua idola já tem teve um derrame já anda com muleta tem certa dificuldade é cozinha além ainda então isso tudo dificulta muito o seu dia a dia e a gente vai poder facilitar isso pra ela isso é só o começo né de uma casa quem sabe mais pra frente vai ser outra outras e outras com a ideia lá da da água com a ideia da do pinto isso tudo vai criar nossa sustentabilidade pra cidade e eles vão mesmo é conseguindo o seu dinheiro pra poder melhorar a moradia e aí vai é a ajuda de muita gente os próprios moradores da comunidade eles vão ajudar a fazer a casa né a gente vai precisar comprar o material e eles vão fazer um mutirão primeiro pra derrubar e limpar a área e depois pra construir eles têm já experiência nesse ramo eles vêm nos ajudando bastante né os moradores aqui no final tudo dá certo né isso é bom tá chegando tá sorvendo pra cá voltam lá dentro um desenho E aí, tudo bom? Como é que estão as coisas, parceiros? Não, na verdade, a proposta do cinema, Phil falou comigo ontem que ia fazer esse cinema com as crianças, que é a primeira vez, né? Porque as crianças aqui não teve muito contato com esse mundinho lá fora. Então, a gente pensa que o mundo lá fora só é aquilo ali. E quando a gente chega aqui no povoado do Alaria, a gente reconhece que é a nossa realidade bem próximo da gente e a gente fica assim distante achando que tá tudo bom, tá tudo perfeito, mas não sabendo que tem pessoas, crianças, que a gente pode fazer uma pequena coisa, um pequeno ato e transformar em uma alegria que foi esse cinema hoje. Eu acho que elas nem vão dormir hoje, né? A gente por mim foi educativo, com pássaro, com as crianças, aprendido. Tem alguma parte que você mais gostou? Quando os animais foram inventados, pássaro. Gostou, brother? É isso. Legal? Legal. Você gostou? Gostou. E o que você achou? Eu gosto da moto. Você gostou, velho? Sim. E você gostou? Gostei. Você lembra de alguma parte? Eu lembro da moto. Da moto? Não. Eu gostei muito do filme, eu acho que todo mundo gostou e é engraçado. E a parte básica que eu gostei foi das araras. Gostou, meu brother? Eu gostei. Já assistiu por aqui algum outro filme? Não, nunca tenho não, a primeira brincadeira foi outra. Bom, eu gostei, quase chorei. E eu quero te ver a básica. Agora para demorar a básica também. Tá bom, obrigado. Foi.